Eu aprendi uma canção em georgiano. Em georgiano? Como é que é? Queremos ouvir? Que é, chama-se Sulico. Queres que eu cante? Quero! Queremos ouvir! Está bem, está bem. Não dá-lhe ideia do que é que quer dizer. É entre a tradição e a modernidade que emergem os novos fadistas, filhos de uma tradição que se quer igual a si mesma, agora revisitada pelas novas vozes que vieram dizer e provar que o fado não é do tempo dos nossos avós, não é triste, não é chato, é a alma portuguesa no mundo. E é sobre esse reencontro que eu vou falar com a aclamada nova voz do fado. Cuca Rosetta, bem-vinda! Olá! Cuca, porquê Cuca Maria Isabel? Foi um nome escolhido por alguém muito especial? Foi, por acaso é engraçado. Eu acho que foi um nome escolhido pelo destino. Sim. Porque eu tenho três irmãs mais velhas, que é a Ana, a Inês e a Rita, e quando eu nasci, na verdade, os meus pais queriam um rapaz e nasceu outra rapariga. E a minha mãe disse-me, eu não tinha nome para te dar e então ficaste, na verdade, sem nome durante uma semana. Que agradável! E entretanto, a minha irmã, Rita, que era a mais nova, a minha mãe disse que ela se pendurou no meu berço e disse, olha a Cuca, e disse que foi mesmo assim, na altura devia ser para ver o pica-pau amarelo e achar que eu era parecida com aquele dragão verde. Fui a estar com ciúmes. Não, tu és muito mais bonita do que o dragão verde. Um bebé, no meu lugar. É já. E ficou a Cuca. E então os meus pais chamam-me Cuca desde então, registaram-me Maria e Isabel, porque somos todos Maria lá em casa. E eu sempre fui, e os meus pais nunca me trataram por Isabel. Tu não nasceste herdeira desta tradição do fado. A genética não atuou no teu caso, porque se assim fosse tu terias sido médica, não é verdade? E os teus pais ouviam música erudita, tu pop rock na adolescência, nunca viveste nos castiços, bairros de Lisboeta, tu tornaste-te fadista. Esse encontro com o fado foi muito interessante, foi um encontro com o lado espiritual do fado. E depois, mais tarde, obviamente, quando entrei para as casas de fado, este encontro com o lado histórico do fado, com o lado do bairro, das casinhas, que eu também realmente não vivi, mas eu adoro e tenho orgulho, quando vou para fora, de falar sobre Lisboa, de cantar fados sobre Lisboa e de descrever as ruelas e aquelas casinhas. Em que altura é que tu sentes que a alfama, ou o clube do fado, te aceita como fadista? Que pode ser a família, vá. Eu entrei no clube do fado há oito anos já. As pessoas no fado, muitas vezes, os puristas, se calhar, não gostam da imagem, por não usar o preto, por não usar o shale, por ser um, na altura até tinha um piercing, que não tinha nada a ver com o fado. No nariz? No nariz. Que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com o fado, e pensavam, quem é esta que vem para aqui a cantar o fado. Mas é interessante, porque realmente o fado é muito mais que a imagem, não é? E depois, quando eu começava a cantar, as pessoas acabavam por perceber que era uma coisa mesmo de sentimentos. Que é de mim. Exatamente. Um shale para ti nem pensar. Nem pensar, não me sinto mesmo bem. O preto também não. Também não. Pertencer a esta comunidade é um bocadinho como pertencer a uma espécie de irmandade. É. É, mas é giro, porque nós, é como uma família, como dizias há bocado, nós, mas nós também saímos muito da família, e isso também é bom. E a família, às vezes, não é... Muito simpática. É uma família italiana, com padrinho, madrinha, mama. Exatamente. Não, mas é bom voltar a casa, é bom viajar todo mundo, levar o fado e voltar a casa. E isto digo, a casa de fados, onde nós também somos bem recebidos, onde temos as fadistas que são nossas amigas e que passam pela mesma experiência. Quais são os teus rituais, o que é que tu fazes antes de subir a palco? Eu preciso sempre de parar antes de entrar no palco. E faço sempre uma respiração, faço sempre uma meditação. E é engraçado que só resulta bem quando é feito dessa forma. Para mim, para cada concerto, eu costumo dizer que cada concerto é um sonho realizado. Eu não tenho aquelas expectativas de, eu um dia quero cantar como é que eu bodei, por acaso. E se calhar agora pensando, não era má ideia. Não, eu... Alguma vez escreveste um poema, um fado, para um namorado? Já. E como é que ficou? Como é que resultou? Já escrevi meses para cá. A sério? Tu és mesmo a romântica. Resultou muito bem, por exemplo, este fado do abraço, deste meu último disco, foi escrito para o meu namorado. O que é que ele disse? Não sei, eles ficam sempre... Eles nunca ligam, eles nunca dão valor. Só os outros é que dão. Ou se dizem ao contrário, não é? Coisas de mulheres. A música é isso mesmo, não é? Nós escrevemos, nós fazemos música para toda a gente. E as pessoas acabam por agarrar na música e transformar na sua própria experiência de vida. E então, é muito giro, com os nos teus braços, as pessoas diziam Ah, isto aqui é uma música que eu dedico à minha filha, porque isto tem a ver com a mãe e com a filha. E eu pensava, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é a sua interpretação, mas é válida. Se é isso que a faz sentido. Tu escreveste a maioria das letras, talvez só duas. Mas é que não foste tu a escrever. É quase uma necessidade de autoria? Eu acho que, para quem canta o fado e procura a verdade, nós passamos muito tempo a ler poesia, à procura de um poema que conte a tua história. E às vezes encontramos, mas há alguma palavra que não está. E eu senti a necessidade de conseguir cantar um fado em que eu fosse totalmente verdadeira. Em que todas as palavras fossem a minha história. E foi aí que surgiu esta vontade de escrever. E depois, acho que ainda foi mais interessante, porque depois de começar a escrever, surgiu a vontade de fazer música. Então, é mesmo esta procura da verdade total, não é? Eu também fiz muitos dos fados deste meu disco. E essa descoberta foi maravilhosa, porque também podia haver a possibilidade de eu não ser capaz de o fazer. E descobri, começaram a surgir músicas e uma vontade enorme de partilhar. Tanto ao nível da palavra, como ao nível da interpretação e como ao nível das melodias. Portanto, é mesmo um fado 100% pior. Antes de te cruzares com o produtor argentino Gustavo Santolala, tu tiveste a oportunidade e a proposta de gravar um disco. Porquê é que não aceitaste? Eu acho que o fado para mim era uma inspiração. Era um hobby e era uma inspiração para mim. Eu achava que eu não precisava de partilhar, porque eu achava que não era suficientemente boa ou feita para partilhar o fado com as outras pessoas. Quando é que começaste a encará-lo de forma mais profissional? Eu acho que comecei a encará-lo de forma mais profissional quando gravei o primeiro disco com o Gustavo Santolala. E para quem já estava a cantar há muito tempo, foi tarde para me perceber que realmente o fado era o meu caminho. Eu tive outras propostas, mas na altura eu estava a estudar Psicologia. E eu pensava, eu quero acabar o curso, por isso não faz sentido estar a gravar já um disco de fado. E pensava... E também não queria estar a fazer assim com uma pessoa que não fosse completamente apaixonada, que não valesse mesmo a pena, porque se é para dedicar a vida, então que seja feito à séria. E foi muito interessante, porque surgiu o Gustavo Santolala. E foi uma oportunidade única, não é? Única, que era impossível desperdiçar, não é? E é muito giro isto também, acho que é uma lição para a vida, porque às vezes surge uma oportunidade e nós vamos logo por ali. E se eu tivesse, se calhar, assinado com outra editora, não teria podido trabalhar com o Gustavo Santolala. E, afinal, veio uma coisa muito maior e foi uma experiência... Bom, nada acontece por acaso, mas foi uma experiência que me marcou muito. E foi um começo maravilhoso, não é? Tu ainda andaste a contrariar o teu caminho, porque, além da formação em psicologia, fizeste depois uma pós-graduação na área de marketing e ainda estavas a pensar em ir pelos caminhos da antropologia. É verdade, é verdade. Mas tudo isto contribuiu, pelo menos, para a tua formação pessoal, digamos assim, não é? Sim, sim. Já que não lhe deste outro uso. Agora que estás com o teu segundo álbum, que se chama Raiz, e que já não tens a produção do Gustavo a teu lado, este álbum é mais teu. Eu acho que este é muito interessante. O primeiro chama-se Cucca Roseta, mas eu acho que este é que é um autorretrato mesmo. Por isso é que é Raiz? Porque tu te sentes enraizada? Ou porque veste à Raiz? Eu acho que... Eu demorei muito tempo em encontrar esse nome, mas eu acho que esse nome diz muita coisa. Tem um lado espiritual, que é realmente o encontro com a Raiz, o começo de alguma coisa. Tem um lado de ter encontrado na minha Raiz, de ser a minha Raiz, obviamente, e de ter encontrado na minha Raiz a Raiz do Fado. Eu agora tenho a certeza absoluta que sou fadista. Quando alguém me perguntava antes se é fadista, eu dizia, sou, mas agora eu sei que sou, porque fui mesmo buscar a minha essência. Quando encontras um poema que é mesmo, mesmo fantástico, não te inibes de começar a trautear e a imaginar-o em canção? Isso aconteceu com este poema de Flavelas Panca, que eu gravei no meu disco, que se chama... Agora ia dizer... O primeiro foi o Tortura, este se chama-se Vaidade, que foi... É perfeito. É mesmo, para mim, aquilo, tudo aquilo, era exatamente o que eu queria dizer, principalmente neste disco. É muito bonito, se diz, sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e que tu te sabe, e vai dizendo várias coisas, que sou isto e que sou aquilo, e depois acaba, no último verso, a dizer, mas quanto mais ando sonhando, quanto mais ando voando, acordo do meu sonho e não sou nada. E aquilo... E arrepia-me, eu já estou arrepiada agora. Sim, eu adoro, eu adoro. E é isso. Tu és um fim de amor. Tu és um fim de amor. Não vale a pena. Estou sempre a chorar. Sério, qualquer coisa sensível, lá estou eu. Por isso eu tenho vergonha. Aceitas facilmente que não sejas uma cantora consensual? Se calhar justamente porque o teu berço e o teu crescimento deu-se por estas paragens, nestas paisagens bonitas do guincho e não no bairro? Eu sinto-me, por acaso, eu sinto-me uma pessoa muito confiante naquilo que eu sou, como fadista. Sem dúvida que cria alguns atritos ou cria qualquer coisa... Tenticorpos. Sim, exatamente. Não é natural. Pronto, não é o normal do fado, não nasceu, mas eu realmente tenho uma paixão muito grande pelo fado e eu acho que isso leva-me com toda a força, leva tudo à frente, porque realmente uma pessoa tem que estar... Se estiver apaixonada pelo seu trabalho, se falar sobre ele de coração aberto, quem está de coração aberto também vai sentir essa força. Críticas levadas o vento? Que estamos a sentir. Críticas levadas o vento. Exatamente. Estamos prestes a despedir-nos desta paisagem maravilhosa escolhida por ti. Praia do guincho atrás de nós e temos que registrar este momento. Vamos à nossa foto só para a nossa comunidade no Facebook. Agora é aqui. Vamos já ver isto. Está muito vento, mas nós conseguimos porque somos estemidas. E aqui, vamos olhar para ali. Ah, ok. Em três, dois... Ah! Ok, está quase. Isto está muito divertido. Vamos tirar várias, então. Em três, dois, um... Lá para cima. Olha para isto. Eu acho que temos que pôr esta. Espera, espera outra. Ai, meu Deus. Que ganho! Olha São Pedro. Nós queremos estar bonitas. Olha Pedro. Vamos lá. E agora? Não estamos lá agora. E agora? Olha para mim, para o Portinho, que depois vamos olhar para eles. Pronto, uma delas a ter ficado. Cuca, pensamento do dia? Pensamento do dia. Hoje, sem dúvida, ir descansar um bocadinho, porque amanhã já vou outra vez para o Porto. Por isso, estar, descansar, estar bem, estar tranquila. E aceitas um mergulho? Já? Já? É já. Vamos já para lá. Vamos já para o Porto. Vamos já para o Porto.